Mais um vídeo aqui pra vocês! Alô, meus amigos! Esse é o canal Giancarlo Rodeio. Você que não é inscrito ainda, eu penso para que você se inscreva aí. Ative o sininho de notificações. Nosso canal tá pequenininho, mas graças a Deus aí vem trazendo inscritos, né? Pessoas acompanhando. Isso é muito importante pra nós. Valeu? Dá essa força pra nós, Samorói. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Adriano Moraes. O desafio do bem que não deu certo. Bora lá pro vídeo? Chama! Esse domingo, na festa do peão pra ajudar o hospital de câncer de Barretos, teve hoje um desfalque inesperado. O tricampeão mundial de rodeio, Adriano Moraes, que iria participar da disputa, quebrou a perna durante um treino. Mas o desafio está garantido e já tem substituto. Um campeão sem sorte. Difícil a acreditar, mas Adriano Moraes, tricampeão mundial de rodeio, que iria participar do tradicional desafio do bem, sofreu uma queda durante os treinos. Na primeira tentativa, o ex-campeão até consegue dominar a égua Firewoman. Já na segunda montaria, Adriano é derrubado. O raio-x deixou bem claro fratura no osso da perna esquerda. Faz cinco anos que eu não monto e nada que pula. Eu era peão de touro. Eu caí em cima da arena, bati a cabeça, teve um pequeno desmaio e começou a doer a perna. Acho que esse treino está meio machucado. Aí deu uma fraturinha só na tíbia, mas coisa leve. 30 dias, já estou bom. Essa não é a primeira vez que o ex-peão se machuca. Apesar de ser um dos principais nomes do rodeio brasileiro, Adriano nunca teve sorte na terra do peão. O título em Barretos não aconteceu. E o pior, em 1997, ainda no Brete, a grande estrela quebrou a perna. É um caso de amor, mas eu acho que o amor não é recíproco. Eu devo amar a arena, a arena não deve me amar não aqui no Barretos. O desafio do bem tradicionalmente acontece no último dia da festa e funciona da seguinte forma. Um peão experiente enfrenta um animal valente. O público que acompanha tudo bem de pertinho faz a aposta e todo o valor arrecadado é destinado ao Hospital de Câncer de Barretos. Nos anos anteriores foi uma captação muito boa. O ano passado, se eu não me engano, foi 3 milhões que nós captamos e esse ano a expectativa é sempre aumentar esse número. Como o desafio não pode parar, o substituto já foi escolhido. É de Leandro Baldisserra, campeão em cavalos, a dura missão de parar em cima de um touro, a pedido do amigo Adriano. E como fui eu que armei esse desafio, ele pediu para mim montar num touro, coisa que eu também nunca fiz na minha vida, só monto em cavalo já. E é bem diferente, mas é como é para o hospital e é para fazer o bem, para ajudar as pessoas aí, para comover as pessoas que estão olhando. Se eu vou montar num touro que nunca montei, por que as pessoas não podem dar 10, 20? Se Leandro vai aguentar os 8 segundos, não é possível saber. A única certeza é de que dessa disputa, a grande campeã é a solidariedade. Olha o show, sensacional, administrui, é para baixo, o popular do Marrubo. É a long time away.